Eu mole na balada, eu vou pegar geral, a onda é beijar e tchau, tchau Estamos aqui no Vila Country, no giro do circuito Aô, passei, a rocha, a rocha No lançamento da música nova de Roger e Rogério Que vocês vão curtir com exclusividade aqui Eles que já pisaram no Vila Country, mas estão repetindo o sucesso, super lotado E vocês vão curtir agora, com exclusividade, a primeira vez que eles lançam essa música em shows Pega e não se apega com Roger e Rogério aqui no Vila Country Lançamento oficial de Roger e Rogério Pega e não se apega com Roger e Silva Eu mole na balada, eu vou pegar geral, a onda é beijar e tchau, tchau Eu mole na balada, eu vou pegar geral, piromania, beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor, mas é que na balada, quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar, mas é que na balada o bom é pegar Pega, 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 pega e não se apega Pega, 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 beijar e não se apega Hoje a gente está aqui nos bastidores do show do Roger e Rogério E eu encontrei aqui parte do Peganejo Tudo bem, Henrique? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, prazer ter vocês aqui, e você Marconi, tá bem? Tudo bem, Robson? Venhamos presidiar nossos amigos Roger e Rogério Lançando música nova hoje, né? Música nova? Música nova e venhamos presidiar eles mais uma vez Vamos aproveitar e mandar um abraço pra eles que vão estar assistindo, né? Beleza, queria mandar um abraço aí pro Roger e Rogério Dia 6 lá no Coquelux, vamos cantar juntos, hein? Muito obrigado, Robson, mais uma vez E a gente volta aí, porque sempre tem mais aqui pra vocês Música Música Eu quero que é só a voz de vocês, segura baixinho, solta o presente na cabeça Música Música Estamos aqui no Villa Country com o casal E pela primeira vez vai dar entrevista Carlos Lourencetto e Sérgio Lourencetto, boa noite, não? Boa noite, Robson, boa noite, Circuito de Sucesso Tô muito feliz Tô muito feliz que a presença de vocês aqui hoje no Villa O lançamento da nossa nova música Pega e não se apega Novo hit do Roger e Rogério Obrigado, viu? A todos vocês que estão aí em casa prestigiando esse programa E obrigado mais uma vez, Robson, pelo 50 do Cesta com a gente Muito feliz, showzão, uma casa linda, casa cheia, por sempre Tô muito feliz, show sem comentários Uma da sorte do mundo pra vocês mais uma vez Mas eu tenho certeza que vocês já estão lá em cima Um beijo grande, adoro vocês e eu sei que é sucesso Obrigado, Robson, você mais uma vez Sempre está junto conosco aqui Obrigado a vocês de casa que estão sempre prestigiando o Roger e Rogério Parabéns, Circuito de Sucesso Um beijo, Brasil! E a gente encontra aqui Sandrinho mais uma vez Que bom reencontrá-lo aqui de novo Hoje aqui no Villa Country Prestigiando o Roger e Rogério, né? Como sempre, né? O Roger e Rogério eu já sou da família já Eu sou o terceiro integrante do Roger e Rogério Valeu, tamo junto, Robson, você é meu irmão Fico feliz, feliz Daqui a pouco a gente volta eles lá no palco, hein? Pra vocês Valeu! Chega mais, Sandrinho! Grupo É Demais! Cadê você? Que foi embora um dia e não voltou mais Viver ou morrer pra mim, tanto faz Meus sonhos e meus planos pelas mãos de escolher E o Giro do Circuito encontra mais uma vez Sônia Persson e Paulo Persson Aqui em mais um lançamento de Roger e Rogério Da música nova, primeiramente Boa noite! Boa noite, Paulo Robson, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Paulo! Boa noite, tudo bem com você? O que vocês desejam pra ele com essa música nova Que é totalmente diferente do repertório antigo? Toda sorte do mundo, vocês são capazes, vocês são sucesso e vão se dourar sempre! Eu desejo ao Roger e Rogério tudo bem com essa música rocha, vamos arrochar mesmo Que é muito envolvente essa música, que é muito chique É isso aí, que a gente volta aí no palco pra vocês Pega, pega, pega e não se apega Roger e Rogério também pega e não se apega